Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento voltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos Fartura na mesa Portas abertas Qualquer um almejar Eu sei que é essencial Mas se me faltar Consigo suportar Sem Tua presença Deus não dá Eu consigo vivê-lo Dita fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Do que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada Do que adianta tanta influência Sem Tua presença Não vale de nada Do que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada Sem Tua presença Não vale de nada Eu consigo viver longe da fachada Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Tua presença Não vale de nada Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos Mas sem Tua presença E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Tua presença Mas sem Tua presença Eu consigo viver sem Tua presença Eu consigo viver sem Tua presença Eu consigo viver longe dos poucos Mas sem Tua presença Mas sem Tua presença Sem Tua presença Sem Tua presença E aí Eu consigo viver sem Tua presença E aí Eu consigo viver com a dor de um excluído Eu consigo viver com a dor de um excluído